Então galera, estou fazendo um vídeo aqui para mostrar o Fifa 2017 rodando um notebook com a 6ª geração do Core i5-6200U junto com a placa NVIDIA GeForce 940M, é um ASUS X55U, vou fazer um joguinho rápido, o jogo está no Ultra, as configurações estão no Ultra, a mais alta configuração, e vamos fazer esse joguinho aí para ver como que ele vai se comportar, é a primeira vez que eu configurei que eu joguei, ele jogou no Ultra em 64 por segundo, porém, agora vamos ver como que vai ser, né? Está só no, não sei jogar futebol, vou fazer esse treininho aqui, fazer esse treininho, opa, aqui está o camarada aqui, e a gente chuta para o gol, tá bom, vamos começar, Então, é um jogo atual, né? Eu tenho umas quedas de quadro, durante essas animações, essas mudanças de tela, essas imagens mais amplas, possivelmente por muitos polígonos, né? Cada, é, o público pagante todo, em 3D, então, realmente são muitos detalhes para calcular, mas, vocês vão ver que na jogabilidade não tem interferência nenhuma, e muito provavelmente vai jogar a cena de 30 quadros por segundo. Vamos adiantar aqui, veja os detalhes, é, está rodando, vamos lá, 40 quase por segundo, né? 42, 45, e, de fato, quando o jogo, ele, você joga ele sem gravar, ele, O finalize do som 20, e, é, o primeiramente melhora o valor, esteVEL, melhorar bastante, vou levar um balaiado aqui, porque, não sei jogar muito jogo de futebol, perdido, mas vamos lá, perceba os detalhes dos jogadores, mais uma vez esse aqui está no ultra, vamos ver, vamos ver, esse notebook não é considerado notebook gamer, porém essa placa de vídeo é uma placa muito boa, 2 gigas e dedicada, e dá para rodar a maioria dos jogos atuais no médio, a 30 quadros por segundo, às vezes alguns jogos mal otimizados rodam no baixo, no low, em torno de 30 quadros por segundo, mas você não vai ter problema em relação de jogabilidade não, opa, não estou sabendo tocar aqui, agora sim, falei desse joguinho aqui, achei mesmo só para fazer uma demonstração, ver como que roda, não esquecer, jogo atualizado, rodando, é o recente, está rodando muito bem, em torno de 50 quadros por segundo, quando não está em gravação, ele consegue 60 no ultra, eu tenho alguns jogos que eu comprei, dentre eles, o Battlefield 1, ele roda em torno de 30, 40 quadros por segundo, no médio, e o Battlefield 4, o Battlefield 4, que roda em torno de 40 no alto e 20 no ultra, são jogos pesados, e o notebook dá conta, se você não se importar de não rodar no ultra em todos os jogos, e também não se importar em rodar 60 quadros por segundo em todos os jogos, em jogos mais antigos como CSGO, você vai conseguir uma taxa acima de 100, mas é um jogo de 2012, estou jogando com o mouse, não estou com o teclado, e é muito ruim jogar com o mouse, só que esse notebook, apenas jogos muito mal otimizados, que não vai rodar bem nele, não vai rodar de modo satisfatório, o custo-benefício é excelente né, eu reduzi um pouco a resolução padrão para 720p, esse notebook ele tem uma resolução mínima de 766 né, 1366 ou 766 se não me engano, e essa, você reduzindo para 720p né, 1280 ou 720, você consegue aí ganhar uns 5, nesse caso desse jogo que é que é mais leve, você consegue ganhar uns 10 ou mais, quase por segundo, para compensar a gravação, que acaba pesando um pouco, mas, você com a resolução máxima suportada por esse notebook, você vai conseguir rodar até mais rápido que isso aqui no ultra, né, então, vamos ver se eu faço um golzinho para, para não sair do negativo né, Ah, vou ter que deixar essa partida aqui, levando a balaiada mesmo, mas é isso aí galera, futebol é muito minha área, é, agradeço a todos os inscritos, comentem aí, alguma dúvida, sobre o notebook, sobre o jogo eu não vou saber responder muito né, E, se inscreva no canal se você não é inscrito, até a próxima, tchau. E aí É leve, both sides have scored here now Modric Obrigado.